Oh Cupido Oh Cupido Porém ele me passou pra trás Meu beijo refusou e meu amor não guia Oh Cupido Ei, ei, é o fim Oh Cupido, vai longe de mim Oh Cupido Eu vi um coração pesado de chorar A flecha do amor só traz a angústia e a dor Oh Cupido Mas seu Cupido Coração Oh Cupido Não quer saber de mais uma paixão Oh Cupido Por favor vê se me deixa em paz Meu pobre coração já não aguenta mais Oh Cupido Ei, ei, é o fim Oh Cupido, vai longe de mim Oh Cupido Ei, ei, é o fim Oh Cupido, vai longe de mim Oh Cupido Ei, ei, é o fim Oh Cupido, vai longe de mim Oh Cupido Oh Cupido Oh Cupido Oh Cupido Oh Cupido